E, só que o episódio que eu vi foi você indo atrás do Gabriel Monteiro, não poder trocar uma ideia com ele e entrar pra dentro do carro e não querer trocar essa ideia com você. Como é que é essa relação aí? Você é o Gabriel Monteiro da esquerda ou o... ou não, o Leonel de esquerda é da esquerda, não tem essa falácia. É, o pessoal fala que eu seria esse Gabriel Monteiro da esquerda aí, mas assim, é claro que eu discordo, porque o Gabriel Monteiro ele é um... Um cara que se acha herói, eu não sou herói de porcaria nenhuma, eu sou um trabalhador tentando levar informação pra outros trabalhadores. Eu tinha um trabalho que era, no começo lá, era parecido com o dele, depois o dele virou o hiperfanfarronismo, mas que era o trabalho de ir nas manifestações de direita e contrapor as ideias e mostrar que... Sendo que eu sempre expus que o meu trabalho nunca foi a intenção de falar que o cara de direita é burrão e não sei o que, não sei o que lá. Sempre foi... o meu trabalho foi uma reação ao trabalho, principalmente do Mamãe Falei, né? Eu me esperei muito no Guga Noblá, que foi o primeiro a fazer isso, não sei o que ser. E aí, quando o Mamãe Falei começou a fazer... e eu vi que esse negócio tava dando... A população tava começando a achar que a esquerda era burra por causa daquilo que ele tava falando, eu falei assim, cara, eu vou mostrar que isso daí, qualquer um pode ir numa manifestação e fazer isso. Porque tu chega lá na manifestação, tu tá ali, tu sabe por que tu tá ali, tu tá ali contra os cortes da educação. Mas, de repente, tu não sabe quanto que foi o corte, exatamente, qual é o impacto, qual é a relação disso com o PIB e coisa e tal, mas você tá defendendo um conceito e, às vezes, você não sabe exatamente ali. Então, se tu perguntar pra outra pessoa ali, tu chega ali, ah, meu irmão, tá aqui na manifestação toda... mas quanto é que foi o corte? Quantos milhões? Os oi... os... sabia que cortaram três trilhões da educação? É, é um absurdo, cortaram três trilhões da educação. É, três trilhões é o orçamento geral, se cortasse três trilhões da educação, não tinha nem luz aqui. Ah, tá vendo? Deu uma lacrada, mas não é isso, cara. Saca? Tu não precisa saber de tudo ali. Então, o meu trabalho, com o maior respeito a todos, sempre foi... É tipo assim, quando eu vou lá e mostro e falo e mostro a contradição dos bolsonaristas e coisa e tal, de verdade, eu tenho um interesse político coletivo, é a minha militância política, é mostrar o seguinte, cara, isso aí eu faço também, isso aí qualquer um faz, isso aí qualquer um faz. Eu poderia ter, enfim, cambaleado aí, enveredado para a lógica do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, ele conseguiu uma visualização muito grande no começo, depois ele se deslumbrou e aí começou a fazer vídeos fakes e começou a... Eu passei por isso muitas das vezes no meu canal. Eu estou três anos lá, não sou um canal grande até hoje e eu passo por esse processo do meu divã lá com o meu terapeuta porque é isso, porque quando tu está assim, caralho, o que eu vou fazer essa semana? Qual é o vídeo que eu vou fazer? Você deve passar por isso no podcast. Qual o vídeo que eu vou fazer essa semana, mané? O que eu vou fazer? Porra, caraca, mané, vou... E às vezes, cara, não tem vídeo, não faz, bicho. Não faz porque é o seguinte, tu vai fazer besteira, tu vai inventar coisa, vai macular as coisas, vai pagar 10 conto para o cracudo falar que cheirava com o Lula? Porra, que coisa ridícula aquilo. Vou te dar 10 conto falar que cheirava com o Lula, porra. Ah, pelo amor de Deus, isso é charlatanismo, bicho. Foi muito absurdo aquele negócio de cara. Porra, que isso, bicho? Saca? Pra que fazer isso, mano? Porra, caralho, bicho. Mano, ele botou lá no canal dele, porra. Depois dá uma olhada lá. Cara, é por isso que eu falei com você aí, cara. É, porra. Tipo assim, eu já falei também outras vezes aqui. Porra, me desapontou muito porque realmente... Claro, mano. Aí tu vê uma situação dessa aqui toda editada, porra. Exatamente, cara, exatamente. O que acontece é o seguinte. É assim, vamos falar que um ou outro, ele ia lá e conseguia pegar lá. Conseguia. Mas depois ele chegou ali, mostrou aquilo, porque aquilo ali faz. E aí ele precisava de apresentar com, sei lá, já tinha um milhão de seguidores. Um milhão. Aí ele, caraca, eu preciso fazer uma coisa diferente. O que eu vou fazer? Eu vou acusar o Coronel Ibis de ser atrelado ao Comando Vermelho. Que coisa ridícula. Caraca, eu fui bravo, bicho. Pô, aquilo foi... E aquilo deu uma visibilidade do caralho pra mim. Todo mundo acreditou, cara. Aquilo ali foi um dos maiores crimes contra um ser humano que eu já vi na vida, cara. O que ele fez com aquele... Aí ele tá reclamando agora que tá sendo perseguido. Não fode. O que ele fez com o Coronel Ibis, bicho? O Coronel Ibis vai dizer que o Coronel Ibis tem atrelado ao Colômbio Mano Vermelho. Pelo amor de Deus. Vamos aqui, todo mundo aqui do Rio de Janeiro, assim, sabe. Ah, o Coronel Ibis foi numa palestra dentro do... Da Maré. Da Maré. Qualquer um vai. Se for político, vai, meu irmão. Qualquer um vai. Vai lá na campanha agora. Vai ter uma porrada de político, uma porrada de policial dentro da Maré agora. Fazendo caminhada. Por quê? Porque é assim que funciona. O patamo da área vai falar. Vai subir os caras aí, não mexe com os caras. Não, os caras são importantes, hein. É assim que funciona. A gente sabe que é, pô. Vai subir aí, ó. Não mexe. Os caras vão subir, vão fazer acontecer. Vai vir um governador aí. Vai entrar, vai andar por dentro da favela. E vocês não tocam... O bandido sabe que se fizer alguma coisa, vai ser repressão. Vai ser repressão. E aí, assim, eu não tô nem dizendo que foi isso que aconteceu, mas provavelmente foi. Por quê? O Ibis foi dar uma palestra dentro lá da favela com esse tal. Mas isso quer dizer que ele tá atrelado aos bandidos? Ah, pelo amor de Deus. Que mais tem bandido que frequenta... Vai lá no Baile da Gaiola, tem uma porrada de policial que frequenta o Baile da Gaiola. Tem uma porrada. Se o Estado quiser entrar, entra, pô. Frequenta, sabe por quê? Porque o que mais tem no Rio de Janeiro é policial amigo de bandido. É o que mais tem. Aí, quando tu é amigo do bandido, chefe da área, tu entra na favela. Não, aqui tá tranquilo que o cara me garante. É assim que funciona, todo mundo sabe. Aí, pelo fato do coronel Ibis... Só que hoje, grande parte da população brasileira acha que o coronel Ibis, o cara que teve uma reputação ali, libada na PM, acha que o cara é atrelado ao traficante porque o Gabriel Monteiro plantou aquilo, cara. E agora ele tá reclamando, tão perseguindo ele, aí vem e fala, não, porque meus assessores tão pagando, meus assessores tão recebendo dinheiro da máfia do reboque. Beleza. Receberam 3 milhões da máfia do reboque. É mentira o que eles falaram? Se eles receberam ou não, não interessa. Então é o seguinte, é mentira. É mentira que tu sabia que era novinha? Que tu filmou uma garota de 15 anos de idade? Você filmou uma garota de 15 anos de idade sabendo que ela era menor de idade? Era maneiro se ela fosse tua filha? Era maneiro se ela fosse tua filha? O que que justifica você ter 27 anos de idade ainda se dizendo paladino da moralidade, o herói nacional? É maneiro tu ficar filmando uma garota de 15, ficar transando com ela e filmando uma garota de 15 anos de idade? Com 15 anos de idade, tudo bem. Eu não tenho dúvida que ela pode ter que... Aceitou a relação. Isso aí tudo, não tô contestando isso. Foi consensual, coisa e tal. Só que é o seguinte, você tem 27, a menina tem 15. Você com 15 anos de idade, você tinha noção das consequências dos teus atos pro resto da vida? Você não tem. Quem tem que ter consciência? O cara de 27 ou a de 15? Ou seja, molecagem. Molecagem fanfarronice, otário. Porra, de ter filmado uma mina de 15 anos, cara. E é crime. Desculpa, é crime. Tô dizendo, não vou aqui incorrer e dizendo que ele é estuprador, não é isso que eu tô falando, coisa e tal. Mas ele filmar ali com uma... Filmar ali, porra. Então é isso. Minimamente, minimamente, o que eu posso ter maior tranquilidade de dizer. Como eu tô falando aqui. Eu tô aqui criticando a figura do Gabriel Manteno. Porque eu tenho realmente uma divergência política com a figura política dele. Eu juro pra você que se ele abandonar a política, se transformar em ator pornô ou atriz pornô... Cara, a gente sabe que ele gosta lá de... De transar com várias pessoas de vários sexos diferentes. Ele já falou. Isso aí a gente... E aí, se ele quiser transformar... Cara, eu juro que eu não... Cara, eu vou desejar sucesso pra ele. Tá? Sucesso. Sucesso. Faz coisa. O meu problema com o Gabriel Manteno é que o cara se irmou de ser político. Se irmou de ser herói político. Que herói o cacete? Mudou em... Me responde uma coisa. Vai em todos os lugares... Os hospitais que ele foi lá e fez as fiscalizações e não sei o quê. Mudou em quê? Mudou em quê? Vai lá hoje. Vai no Carlos Chaga. Tem que fazer, pô. Tem? Tem que fazer. Paulo... Paulo Piero faz isso há 40 anos, bicho. Faz muito melhor do que o Gabriel Monteiro. Sabe o que o Paulo Piero faz? Não filma, não faz... Não faz mise-en-scène. Ele vai lá educadamente, conversa com o diretor do hospital, vê a necessidade, faz um relatório, vai na CPI, vai no presidente da... Vai no presidente da Câmara, pede pro presidente da Câmara. Pede pro presidente da Câmara, enviar pra prefeitura, cobra a prefeitura, dá trabalho. Dá trabalho, mas não dá like. Um hospital desse que tu vai, se você quiser realmente mudar a vida... Aí o que que... O Gabriel Monteiro tinha um capital político do caramba, todo mundo sabe que ele é puxador de voto. Se ele chega no Eduardo Paes, só que ele vai ter que sair das fraldas. Ele vai ter que deixar de querer correr atrás de lá e fazer política de verdade, porque a política de verdade, muitas das vezes, é ingrata. O eleitor não vê. O cara quando vai lá e faz aquele mise-en-scène, bota o dedo na cara do médico, todo mundo vê, tá dando like. Agora, um político sério como o Paulo Pinheiro, que faz isso há 40 anos, como médico, ele é médico há 40 anos lá, ele vai lá, seriamente vai lá, vai no hospital, vê que tá a dificuldade, vai na prefeitura, conversa com o prefeito. Pô, prefeito, me ajuda em relação a isso, não sei o quê. Conversa de bastidor, que não tem como filmar. Conversa de bastidor legal. O hospital, democracia, o que, Estado Democrático de Direito, de ir lá conversar, falar o seguinte, ó, porra, prefeito, o hospital lá tá carecendo de necessidade, porra, vamos fazer uma reunião, vamos abrir aqui uma, vamos abrir aqui uma comissão aqui, é, é, do executivo com o parlamento aqui, pra gente avançar. É, por isso que eu te fiz a pergunta, Sérgio. Qual o hospital que ele mudou a realidade? Que ele foi lá e botou o dedo na cara e denunciou, isso todo mundo faz, isso eu vi. Que ele ganhou lá e coisa e tal. No dia seguinte tava tudo igual. No entanto, o trabalho sério, é isso que eu tô, é isso que eu tô aqui afirmando categoricamente. O trabalho sério, que é o que dá trabalho, ele não fez, tanto que ele não aparecia na, na câmara. Então o que ele queria ali era só ganhar like, 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 ou seja, ele, ele, ele montou um, 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 um fanfarronismo ali, um fanfarronismo ali de, de, de espetáculo e as pessoas inocentemente caem, porque todo mundo, todo mundo fica revoltado com o hospital público precário, todo mundo tem essa revolta. E aí, ele não tá preocupado em resolver o problema, é isso que eu tô querendo dizer, a minha opinião, com o maior respeito. É, tipo assim, ele não tava preocupado em resolver o problema, ele tá preocupado no seguinte, o que que eu posso fazer pra usar esse problema pra ganhar like? Então, mas, assim, Igor, não, é, essa questão aí, é, indiferente, assim, qual o nome desse deputado aí que você falou que você sempre fez? Paulo Pinheiro, Paulo Pinheiro do pessoal, eu sou um exemplo, mas outros fazem. Pode ser um exemplo positivo, legal, se ele faz esse trabalho melhor, mas igual, a gente nunca soube. É. Isso que é importante, tá, aqui, no ponto de vista, tem um registro. O Gabriel, tudo bem, pode ter sido efetivo no, no externo ali, de conseguir que mudasse o hospital, mas acredito que deveria ter vídeos, assim, de políticos. Sim, Lucas. Até se você ganhar, como no seu canal, eu tenho uma sugestão. Não tenho dúvida que farei, mas não farei botando o dedo na cara de médico, não farei, não, e um hospital que eu vou, ele, eu sei que eu tô indo no hospital hoje, eu vou ter no mínimo, no mínimo, ali um relatório com 50 demandas, mais 50 demandas daquele hospital, mais 50. Tipo, o que que é demanda? É leito inativo, é, é medicamento que, que atrasa, é, é, que sejam na denúncia de superfaturamento de uma, de uma OS dessa, é médico que, é, é médico fantasma da OS, porque a OS, porque é, 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 médico, eu, enfim, o próprio partido dele, mas enfim, mas vamos lá, é médico, eu vou ter umas 50 demandas, aquilo ali eu tenho certeza que quando eu for em um, aquilo ali vai me dar um trabalho da porra, pra eu voltar em outro, pra eu voltar em outro, eu preciso, eu vou, eu vou ter que primeiro resolver aquele, mostrar, não adianta fazer um ofício, o que que ele fazia? É, é tudo maquiagem, gente, é isso que eu tô tentando explicar, na boa, ele vai lá, faz o like, bota dedo na cara, não sei o que, ah, ele, os outros, os outros lá, que o, os irmãos lá também, valentão lá de Niterói, mas enfim, o, o, aí ele vai lá, aí mete um ofício assim, fala assim, ah, eu denunciei, mete um ofício assim, ah, dizendo que denunciou, não sei o que, moda, pronto, lavei minhas mãos, vou lá em busca de outro like. É isso que eu tô querendo dizer aqui, gente, é isso que eu tô querendo dizer. Ele já tinha, o Gabriel foi um caso tão específico, que ele já tinha furado essa bolha de, até o pessoal da própria esquerda, fala, pô, esse cara aí, ele tem uma ideologia diferente, mas tá lá, tá lá fiscalizando, tá cobrando, ele, quando ele vai naquele caso do, do, do batalhão em Copacabana, do Cassanique, aquele vídeo foi absurdo, ele vai lá no, no dedo do, do coronel lá e fala. Pô, Sérgio, eu vou te falar uma coisa, as velhinhas, aquele vídeo foi fake do começo ao fim. Aquele vídeo ali? Aquele vídeo foi fake do começo ao fim e eu não preciso, vamos lá, olha só, eu fiz até um vídeo no meu canal falando desse vídeo. Ele mete assim, ó, pera, porra, eu vou salvar, eu vou salvar, cês tão aí, capturadas, eu vou, as velhinhas do bingo, gente, as velhinhas do bingo, porra, as velhinhas tava lá jogando bingo, aí chegou, os caras fecharam, tipo, ih, caraca, o Gabriel Monteiro tá aí, sei o que, sei o que lá, e fecharam. Aí, tipo, tem porta, tem porta, aí ele, não, vou abrir por aqui, vou salvar, as senhoras tão, tão indefesas aí, e não sei o que, cara, as velhinhas tavam lá jogando bingo, porra, as velhinhas tavam lá jogando bingo, e aí eu só te faço a pergunta pra deixar no ar, pra, pra, porque eu, eu não posso incorrer aqui em lação, porque eu não vou cometer o erro da direita, mas assim, por que que ele só foi nos bingos de Copacabana, que é do mesmo, de um, de um único reduto de um determinado bicheiro, que é inimigo de outro bicheiro que tá em guerra, que esse foi preso, outro foi coisa, porque foi só lá que ele foi, só nos de Copacabana, por quê? Só vou deixar essa, essa no ar, a gente é do, a gente é do Rio de Janeiro, a gente sabe como é que as coisas acontecem, então assim, é, é, cara, olha só, é, na boa mesmo, eu sei que tinha gente até de esquerda, ele tava numa coisa assim, meio que quase que em contexto, não, mas o que ele tava, mas é em contexto, coisa e tal, assim, com com, com, com mais respeito, assim, eu, eu nunca tive ilusão, quando eu vi assim, quando eu sei, foi ao hospital, eu falei, caraca, é, é, puro marketing, aqui é puro marketing, aqui é fake, e, e, e por aí vai, só que eu compreendo de verdade, porque é a revolta das pessoas, as pessoas não são obrigadas a, 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 a entender como é que funciona um trâmite de um, de uma câmara municipal, as pessoas não são obrigadas, então assim, o cara vai lá, e detalhe, é uma coisa sem pena em cabeça, quando ele prende o cara, quando ele fala que foi, que você, enfim, mas, é, agora que a gente já viu que, no fundo, no fundo, o, 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 o que ele queria era like, o que ele sempre correu atrás, sempre foi like, ele nunca preocupou em ajudar de verdade, ele queria like pra ganhar dinheiro, dinheiro, tava ganhando muito dinheiro, queria ganhar mais dinheiro, é isso, é dinheiro por dinheiro, cara, o que que é você lutar contra o sistema, o que que é o sistema, Lucas, o que que é o sistema, o que que tu acha que é o sistema, o que comanda tudo aqui na gente, a política, e quem manda na política, ah, hoje, quem manda na política, não é só que político não, é o empresariado, ah, mas a política também envolve isso ainda também, fala aí, o que que cê falou, ô, Sérgio, empresariado também, de alto capital, exatamente, então pronto, quer lutar contra o sistema, luta contra o capital, aí cê vai tá lutando contra o sistema, com o maior respeito, fazer esse mise en scene, isso não é lutar contra o sistema porcaria nenhuma.